E aí galerinha, beleza? Cacique na área trazendo mais um vídeo pra vocês. Bom galera, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e venha fazer parte aqui da tribo do Cacique. Bom galera, a gente está iniciando aqui o nosso quarto episódio da nossa série Terra 2, beleza? A gente acabou sofrendo um ataque aí no terceiro episódio, galera. Não sei qual foi a criatura que me atacou, mas eu passei muito mal, eu apaguei, realmente eu apaguei, beleza? E quando eu acordei, galera, eu estava aqui dentro da casa, na minha cama, beleza? Provavelmente foi um desses meus amigos que me resgataram e acabaram levando eu pra dentro da casa. E a gente vai tentar aqui recuperar o máximo que a gente puder e também dar início aqui à nossa mineração. Então galera, vamos continuar aqui a nossa série, beleza? Vamos colocar esses blocos aqui embaixo e em cima a gente coloca outros blocos. Eu acho que não vai dar, a gente vai ter que procurar mais blocos. Como eu acabei aqui recuperando aqui, acabei recuperando os meus itens que eu tinha perdido quando eu fui atacado, galera. E acabei recuperando aqui e já estou aqui pronto pra minerar, beleza? Vamos, a gente lembra que a gente não tem carvão ainda. Eu vou ter essa parte aqui, galera, não sei o que eles tentaram aqui planear, a gente vai tentar carvar isso aqui bem muito. Deixa eu ver aqui mais um pouco. E a gente vai dar continuidade aqui no nosso trabalho. Porque, galera, a gente já está aqui nessa terra. A gente já conseguiu encontrar essas pessoas que são diferentes. Alguns moradores aqui na Terra 2. Coisas que eu não achava que ia encontrar esse tipo de gente. E eles me aceitaram aqui como moradores, galera. Então, a gente tem que, o mínimo que a gente pode fazer é ajudar eles. A gente vai, deixa eu ver. Vou colocar aqui, ó. Beleza. Não sei porque esses blocos estão vindo dessa cor. Porque eu acabei tirando um bloco, acho que eles criam depois, um blocozinho amarelo. Esse blocozinho verde, galera, de grama. E está vindo esse bloco, dessa cor. Vamos quebrar aqui. Não, depois a gente quebra isso aqui. E vamos quebrar aqui. Como essa areia é bem frágida, a gente vai quebrar essa areia. A gente quer, não quer destruir essa plantação, galera. Eu não sei que tipo de plantação é essa ainda. Então, não... Nossa, velho. Nossa, velho. A tozinha está atacada aqui, velho. Meu Deus. Galera, fui atacada aqui por um bicho aqui pegando fogo. É pouca. Nossa, velho. Quase eu morro, velho. Quase eu morro, beleza? Quase, galera. Quase eu morro. O bicho aqui veio... É tipo aqui, essa caverna que está fazendo com que esses... Esses tipo zumbi, galera. Esses zumbi venham aqui e saiam com facilidade aqui. Vamos tampar aqui, galera, que a gente já... Continua. Deixa eu ver. Acabou meus blocos. Não tenho mais blocos, galera. Vamos pegar mais. Vamos fazer logo uma picareta. Porque a minha quebrou. E eu queria fazer uma picareta de pedra, galera. Eu tinha que fazer uma picareta de pedra. Porque... Vamos fazer aqui. Não existe. Uma picareta de pedra, galera. Deixa eu pegar mais uma. E... Pronto, galera. Vamos... É... Vamos colocar aqui algumas coisas aqui. Vamos tentar fazer aqui um baú, galera. Vamos refinar aqui essas madeiras. Deixa eu ver aqui. Vamos tentar fazer aqui um baú. Vamos refinar todas essas madeiras, né? A gente já consegue fazer aqui um baú. Deixa eu ver. Vamos fazer aqui um baú, galera. Para a gente já ficar ok. Essas coisas não vão precisar agora. Essa pá. Vamos pegar uma pá. E não dá para fazer nenhum arco. Porque eu não peguei ainda. Nem encontrei nenhum tipo de... De... Babante ou arame. Não encontrei ainda. Vamos colocar aqui essas coisas aqui dentro. Esse tipo de areia. Vamos colocar esses blocos. Não muitos. Porque... Eu venho a precisar depois. Vamos colocar essas coisas aqui que acabou fazendo, galera. Sem necessidade. Essas carnes aqui. Essas peles. E... Deixa eu ver. Tá bom. Vamos agora sair já. É... A gente já... Isso aqui, galera. Eu vou destruir isso aqui. Porque... Não tá... Não tá bacana. Não tá bacana. Aqui, galera. Ficou bem bacana aqui, ó. Aqui tem... Deixa eu ver se nossa carne de figar ficou pronta. Beleza, galera. Tem uns... Vou pegar só uma. Não tô com fome ainda. Então, vamos pegar só uma. Então, a gente vai já dar continuidade aqui. Olha, vem aqui. A gente vai trancar essa parte aqui. Porque eu não tenho esses legumes. E a gente não quer que... E eu não quero, galera. Que estou aqui. Vamos já... Planear essa parte aqui. Já tá escurecendo, galera. Já tá escurecendo. E já já vai aparecer muitos bichos. Então, a gente vai já. E bom, galerinha. Esse foi mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, deixa o teu like, galera. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E vem fazer parte aqui da tribo do Katic. E... Falou!